restaurar duas fraturas classe 4 nesses substratos extremamente escurecidos. O primeiro passo para realizar essas restaurações é avaliar a medida frutura do pino que será instalado. Posteriormente iremos fazer a desluturação do canal de maneira a preparar o canal para receber a instalação do pino. Feito então o preparo com as brocas selecionadas, iremos passar a etapa de teste da adaptação do pino dentro do canal radicular. Observem que existe alguma folga, principalmente na parte mais coronal do pino, necessitando portanto de que ele seja reembasado com resina composta. Após a inserção e remoção de todos os excessos, iremos proceder com a fotovolumenização rápida, em torno de 5 segundos, de maneira que possamos remover o pino e completar a polimerização externa, mas observem que houve algum problema para a remoção desse pino. Portanto precisamos de fazer algum alívio coronal, de maneira a conseguir remover o pino na sequência. Vejam agora que o pino está extremamente adaptado à parte coronal, aonde havia aquele defeito inicial, e então podemos proceder agora com a cimentação. O excesso de umidade deve ser removido previamente à fase de cimentação. Os estudos mais atuais em termos de cimentação de pino nos mostram que o uso dos cimentos exinosos autoadesivos promovem a melhor qualidade de interação entre pino e substrato intrarradicular dentinário. E para isso precisamos fazer a inserção correta do cimento. Esta inserção deve ser feita através de pontas de auto-mistura como demonstradas no vídeo, garantindo a ausência de bolhas internas e portanto a qualidade superior em termos de interação adesiva entre pino e substrato dentinário radicular. Após o final da instalação do pino, precisamos então proteger o remanescente de pino caso você não vá fazer a restauração no mesmo momento, como foi o caso deste caso clínico que estamos demonstrando. Portanto, iremos fazer a aplicação do sistema adesivo em uso, neste caso estamos utilizando o Prime E-Bond Universal, que é um sistema adesivo autocondicionante da categoria Universal e recobrindo todo o pino posteriormente com uma resina que servirá de núcleo de preenchimento. Na fase restauradora, a primeira etapa se refere a seleção de cores das resinas escolhidas, no caso Spectra Smart da Dental Plain Cirona. Posteriormente, iremos realizar os preparos cavitários para receber as facetas diretas em resina composta. Os dentes são escurecidos, portanto precisam receber desgastes um pouco mais acentuados. Observem o preparo concluído e partimos para a fase restauradora em si. Usaremos o mesmo sistema adesivo universal. Como é um sistema autocondicionante, procedemos com o condicionamento exclusivo, seletivo, das regiões recobertas com esmalte, ou seja, esmalte remanescente. E então fazemos a aplicação do sistema adesivo. Observem o quão fácil é a espalhabilidade deste sistema por uma tecnologia da empresa desenvolvida recentemente. Necessitamos, neste momento, de opacificar as regiões escurecidas. Observem a aplicação deste opacificador, que promove a neutralização de todo aquele escurecido. Comparem neste incisivo locais com e sem opacificador. Agora, o qualsificador já todo aplicado e a base palatina realizada. Para que esta base não se frature, é importante a aplicação de uma resina flow, como vocês viram. E, posteriormente, iremos finalizar a confecção das conchas palatina com auxílios de matrizes de plástico ou matrizes metálicas na sequência. Observem, agora, nas regiões mesiais, o uso das matrizes metálicas pré-fabricadas e pré-contornadas. Então, posicionadas, vão receber a mesma resina de base, que já dará um contorno muito próximo do final daquele que desejamos para estas regiões. Nós podemos fazer uso destas matrizes, tanto nas faces mesiais, quanto distais. Então, temos todas as conchas finalizadas e iniciamos a aplicação das resinas de dentina, que são as mais opacas. A primeira etapa é a aplicação de uma resina de dentina na região cervical, de maneira a auxiliar ainda mais na opacificação do substrato escurecido. Aqui temos uma A3O da Spectra Smart. Após essa primeira camada de A3 opaca, iremos, então, continuar com outra resina para dentina, agora A2, que vai ser aplicada até a região de terço médio. O uso dos pincéis é fundamental para a maior mesura da resina. Agora, na região incisal, usaremos uma resina body white para esculpir os mamelos e finalizar toda a escultura interna, a anatomia interna da dentina neste paciente. Nessas imagens, vemos, então, toda a parte interna dentinária esculpida, que proporcionará os efeitos óticos ao final. Esses espaços entre mamelos devem ser preenchidos com uma resina translúcida, que é o passo que estamos vendo neste momento. Caracterizações especiais podem ser realizadas por meio do uso de corantes resinosos, como o Final Touch da Voo. Observamos, no caso, o excesso mesial que foi removido, sendo, então, a superfície reativada com o mesmo adesivo inicial e a aplicação da resina de cobertura final, a mesma utilizada na face palatina. Para que essa resina penetre bem na face proximal, use uma tira de poliéster, empurrando a resina na direção palatina. Não há perigo da resina grudar no dente que está ao lado, observem. Aplica-se a resina, importa-se na tira, direciona-se a palatina, remove-se a tira, faça toda a escultura, e, então, nós vamos polimerizar sem nada interposto entre os dois elementos. Esta, então, é a aplicação da última camada. A resina Y é a mesma que foi utilizada na face palatina para a criação da concha. Os acabamentos iniciam-se com a remoção de excessos, com o uso de discos, e a delimitação de todas as áreas de espelho para que a anatomia seja criada. Um cuidado especial deve ser tomado nas faces proximais. E aqui, o uso das tiras Epitex, umedecidas com óleo Johnson, exercem um papel excepcional para o acabamento e polimento dessas regiões. Posteriormente, com o seu kit de borrachas, faça, então, o polimento final, para obter brilho das estourações que você acabou de realizar. Este polimento pode ser realizado em uma segunda sessão, de maneira a obter melhores resultados, como estamos vendo no presente caso. Um mês após, observamos um resultado super satisfatório das restaurações realizadas.